Eu vou dançar de um passarinho Eu vou dançar de um passarinho Eu vou dançar de um passarinho Eu vou, estou sentindo a falta de você Sonhando com seus beijos, espera amanhecer Todas as mãos são despedidas Eu quero, venha a similar Meu amor, 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 eu vou, venha a me passar Olhou Eu vou nos asas de um passarinho Eu vou nos紅estras de um beijador Eu vou nos紅estras de um beijador Tique tique pra pelo meu coração Tique tique pra pelo meu coração Tique tique pra pelo meu coração Eu te mandei, eu te mandei Eu te mandei, eu te mandei Eu quero te matar, amor 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 Amor Legal, legal, legal! Mais barulho por dição!